Boa noite! Uma quarta-feira de Hemocentro cheio na cidade. Alunos, professores da UERJ que estão sem aulas por motivo de greve, foram doar sangue. No posto, encontraram jogadores do Nova Friburgo e Etis, que também se uniram nessa corrente do bem. Cenário incomum no Hemocentro de Nova Friburgo. A unidade que abastece a 13 municípios estava cheia de doadores na manhã de hoje. A maioria deles, alunos e funcionários da UERJ da cidade, que se mobilizaram para fazer a doação. A gente passa por um momento muito delicado, por falta de apoio, de repasses do governo do estado. Mas nem por isso a gente deixa de estar comprometido com a cidade, com a nossa população. E essa iniciativa dos profissionais da UERJ, eu tenho certeza que vai contribuir muito para que nesse período pré-carnavalesco, cada vez mais pessoas possam vir aqui ao Hemocentro. Tem essa importância para com a sociedade, a população de Nova Friburgo, principalmente nessa época de festas, de carnaval, onde tem uma demanda grande dos Hemocentros. Então, estamos aqui tentando cumprir um pouquinho da nossa solidariedade e ajudar a população de Nova Friburgo. E quem também enfrentou fila para doar sangue foi o time de futebol americano da cidade, os Yetis. A ideia surgiu através de uma parceria. A gente fez uma parceria com o Rotaract e a gente delimitou um mês para doação de sangue. Começou no dia 13 de fevereiro, vai até 13 de março. E aí o pessoal está vindo em pequenos grupos, assim, conforme disponibilidade, para vir doar sangue aqui no Hemocentro, que está precisando bastante. Mobilizações como essa são importantes para manter os estoques de sangue em dia, mas é importante que cada um venha e faça a sua parte, independente de participar de alguma campanha. Segundo o Hemorrio, nesse período do ano, as doações caem em cerca de 30%. E é justamente quando mais se precisa, porque cresce o número de acidentes de trânsito, brigas de rua e ingestão alcoólica. Para ser um doador é preciso ter entre 16 e 69 anos e menor de idade somente com autorização do responsável. Não pode ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Também não precisa estar em jejum. Basta não ter ingerido alimento gorduroso quatro horas antes da doação. O Ministério da Saúde incentiva a doação de sangue durante todo o ano. E no período carnavalesco, essa solidariedade é fundamental para abastecer os estoques, que hoje estão praticamente vazios. Essa mobilização é importante que ela seja frequente, não somente nesses períodos festivos ou em épocas de campanha de uma entidade, uma instituição ou outra. É importante que a população tenha essa cultura de se doar sangue, não somente quando é solicitado, mas que se crie de fato uma rotina, porque se cada um cidadão doar sangue ao menos uma vez ao ano, não faltaria sangue em serviço nenhum de hemoterapia no Brasil. Lembrando que doar sangue é doar vida e nessa época do ano caem muitas doações. Então, que possamos nos antecipar a folia e fazer a nossa parte.